É isso aí caralho, é isso aí ó Porque a vida é uma piada, a vida é uma piada Eu sempre tive problema com tabagismo, com cigarro, sempre tive Foi preciso três opiniões de gente que gosta de mim pedindo pra eu parar Para eu deixar de ser convarde, três opiniões O meu pai pedindo pra eu parar A minha mãe e o meu filho chorando O pai para de fumar Eu tive que ter três opiniões diferentes pra criar vergonha na minha cara E largar o que estava me fazendo mal Que é ficar ouvindo a opinião dos outros O que eu fiz aí? Bah, acendi um LM E pensei, a gente bate a cabeça na vida, mas aprende a ficar maduro Meu filho veio chorando, ah pai, desculpa A gente mima, falei, não, fica assim, não precisa pedir desculpa, pai te ama Ó, tu nem merece que eu vou te dar agora, mas eu te amo Dei um LM pra ele Viu? Isso é a vida, é uma piada O que que é uma piada? Leva vocês pra um lado Ah, ele vai falar disso, ele vai falar de outro É um elástico A vida é um elástico, igual uma piada Não é igual teu nome? Tu que me aplaudiu, tu que me apoiou Hã? Eduardo Eduardo, tem quantos anos Eduardo? 33 Uuuh, mora onde, Eduardo? Alvorada Ah, piada pronta, né? Nem vou falar, eu odeio essa piada, né? Ah, quem a gente ia falar, dá um tiro pra cima Acho esse preconceito, capaz que os gris vão gastar tiro pra cima, né? Tá louco? Olha quanto é que tá a bala Quer ver? Acabei de ter uma epifania A vida é uma piada Olha só, ele tem 33 anos e é de alvorada Isso pode ser uma piada Claro que, só falar de alvorada, mas não é isso que eu tô falando Me cobra depois, Eduardo 33 anos, ele tem 33 anos e é de alvorada Isso pode ser uma piada Vamos ver, vou tentar, acabei de pensar Me ajuda aí, ele tem 33 anos e é de alvorada A vida é uma piada Eu falei disso porque eu tava vindo aqui antes E eu passei por um cara feio Mas que cara bem feio Sabe aqueles caras que tu tem certeza que não foi adotado? Porque a mãe não ia escolher aquilo ali Não, aquele cara feio de ateu gritar Jeová Feio da criança que tá caminhando no centro Que a mãe perguntar Mãe, o que é aquilo ali que tá caminhando que nem a gente? E aí tá um tabu Não sei se alguém é pai, alguém é mãe Mas a gente leva uma vida bonita, casa ou não Aí engravida, planeja o filho E o filho nasce feio A vida fode com a gente, né? E é um tabu E é um tabu Porque nem um pai gosta de dizer que o filho é feio Mas tem filho que é feio Tu fica brabo Tu vai dizer, ai meu filho é lindo, eu amo ele Tá, tu ama ele Tem uma beleza interna tua Mas o layout dele não é bom Tu sabe que não é Quem tem um filho sabe Tem um filho teu que é o seguinte Ele vai vir com uma sola descolada Ele vai vir com uma costura errada Com uma bainha por fazer Assume É feio Foda-se Quem tem três, quatro filhos pra mais aí Vai receber uns saldos e pontas Vai vir um filho que vai destoar Que se tu comprasse na Renner Tu não ia tirar nem a etiqueta Tu ia levar pro setor de trocas E dizer, olha, tem até o dia 17 Teu filho é feio Foda-se Eu sei que tu tem Tem gente que tem um filho tão feio Que fica meio assim de postar no Instagram Porque é feio Posta Não adianta vir com esse papo Até os três meses A gente quer privar ele da exposição Mentira Teu filho é feio pra caralho De amiga minha me ligou chorando Ah, fiquei trimal Botou uma foto do filho de alma story E alguém comentou no direct Ai, adorei esse filtro Me manda Não é filtro É o próprio É o herdeiro Que veio com a interface ruim E Deus o livre Um vizinho falar, né Todo mundo no mente Todo mundo no mente Porque quando o filho é lindo A pessoa vai falar o natural Ai, de criança mais linda Se não é Não pergunta se é Porque a pessoa vai disfarçar Ela vai dizer Ai, que coisa mais fofa Ai, como ele é inteligente, né Olha só, mexendo na cabeça Tá esperto o teu guri Sim, né Só isso que pode elogiar Porque não sai o bonito Não adianta Deus não ajuda Não sai Eu falo por experiência própria Eu tenho um filho mais velho É lindo Tem 13 anos Mas quando nasceu Misericórdia Que guri bem feio Eu chamo ele de lambari Não é carinhoso Parecia um lambari Quando nasceu Quando saiu O médico nem falou parabéns Ele falou assim pra mim Ah, boa sorte Força Ah, que guri feio A mãe dele fica puta Eu falo isso Foda-se É feio Eu amo ele Hoje tá bonito Liga a luz aí, DJ Deixa eu ver aqui os interfaces Bah Pode apagar Já vi uns 4 ou 5 Que a mãe sofreu na vida também E a mãe ama Ainda falando em filho Quer ver como a vida é uma piada? Meus vizinhos lá Da banda Não podiam ter filho Todos os médicos disseram Que não vai engravidar E ela acreditou Tentou Tentou Engravidou 9 meses de uma gravidez De risco De risco Contra tudo e contra todos Conseguiu ter um filho Que até os médicos Achavam que não Pra botar o nome da criança De Neri 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 Olha o que tu fez com o vencedor Neri Nome de véio Já nasce com duas vacinas Neri Olha só o Neri Já nasceu condenado Imagina assim Contando uma história pro filho A cegonha chegando com o Neri Pá Tava um trânsito Sentei um bloqueado Só cheguei agora Neri Nome de véio Pá caralho Ô mãe Quando é que eu vou brigar Com as crianças? Não dá mais tempo Filho Neri Imagina a festa de Anindo e Neri O tema da decoração Vai ser um monte de Cartela de bingo E mata mosca Neri Neri já nasceu morrendo Imagina Na hora do bolo Com o Neri 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 Imagina Tu vai no Anindo e Neri Na hora do parabéns Vai ser mais ou menos assim Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Lá, 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 lá Porque muitos anos de vida pro Neri Tem que se agarrar com Deus, né? Coitado Neri, cara Lutou pra viver E ganhou isso de presente Vai, Neri Te aposenta A vida é uma piada Leva a gente pra um lado e vai pro outro Eu sou professor de história Eu vim lá do Sarandi Pobre, chinelo E pobre não é pra ir na faculdade, né? Pergunta pros pobres Quantas cadeiras tu fez? Bah, eu fiz duas de vime Só faz cadeira quando tá em obra a faculdade E eu fui E no ano do meu último Na formatura do estágio Eu fui atropelado por uma moto Uma moto não Uma Honda Bis Olha que vergonha Uma Honda Bis Aí não fui internado Aí não fui internado E eu não consigo mijar Perto dos outros Isso é desde pequeno Fiquei no box de emergência No hospital Cristo Redentor Tava no Cristo Não sabia qual que eu tava Mais perto Daqui a pouco Minha bexiga começou a inchar Eu não conseguia mijar Se alguém com alguém perto de mim Aí me deram um papagaio Que é uma caneca Tipo aquelas jarras Da quinta da instância Pra te dar suco Vai mijar aí Eu falei, bate Vai uma enfermeira Com cara de tarada Aquelas enfermeiras solteiras Que fumam plaza Mas não conseguia No fim Começou a inchar na bexiga A enfermeira falou Olha Só tenho uma coisa pra te dizer Tu vai ter que botar sonda A sonda, gente É um caninho Existe uma coisa chamada Sonda Olha o que ela fez comigo Uma outra coisa chamada A xilocaína E uma outra coisa chamada Pontinha do tico Pra que a xilocaína Que tortura aquilo Como se fosse passar Isso aqui não tô com cólica Tô com o tico aberto Mas também desvazei Duas garrafas de coca A sonda Era maior que o meu tico E me lembrou de uma vergonha Olha como a vida é uma piada E me lembrou de uma vergonha Que eu passei uma vez Com uma guria Batendo punheta pra mim no colégio Porque o cara vê filme pornô Tu imagina as meninas Com as mãos Tudo fechada, né Eu reparei que ela tava Só com quatro dedos Já passaram por isso Já passaram por isso Aquela punhetinha com quatro dedos Bah, eu pensei Bah, a vida me fodeu, né Bela, o que que tu tá rindo? Eu tentei disfarçar Não, que tu tem um mãozão, né Bela, bah Nem vou rir de tipo Era um amigo teu da banda aí Que é o seguinte Pau dele nem era pequeno Mas era fininho Pau bem fininho Se fosse chupar Não era boquete Era endoscopia Eu falei Tá, me diz o nome dele Ela falou Bah, não posso falar Não vou explanar Ah, me fala Tá, eu só vou te dar uma dica então Do pau fino Eu vou te dar uma dica Ele tem 33 anos E é de alvorada Cara, muito obrigado Eu sou o Marcito Castro Aplausos